Uma decisão inédita em relação à união homoafetiva. O Superior Tribunal de Justiça garante ao beneficiário de um associado de plano de previdência privada o direito de receber pensão após a morte do companheiro. Wesley e Wagner se conheceram há cerca de cinco anos e desde então não se largaram mais. Um ano depois resolveram viver juntos. E mesmo a Justiça não reconhecendo a união entre pessoas do mesmo sexo, decidiram oficializar a relação com uma declaração de união estável. Tudo isso como forma de vencer o preconceito e fortalecer o relacionamento. Na verdade a sociedade ainda é muito preconceituosa. Elas encaram um casamento homossexual, um relacionamento homossexual como um problema. E no nosso caso não é problema, é solução. A gente decidiu estar junto por afinidade, por carinho, por amor. Então a gente quer gerar uma segurança para o outro. Já que a sociedade, de uma forma geral brasileira, ainda não nos permite certas seguranças, então a gente procura essa segurança e fortalece essa segurança com essas atitudes. E é isso que a gente faz. Então é a união estável, é a declaração que a gente fez, a procuração um para o outro. É constatar que ele está no meu plano de previdência, colocar no plano de saúde, porque isso fortalece. Então perante a justiça mostra que existe um interesse de você permanecer e ter uma vida estável com aquela pessoa. E foi pensando no futuro mais tranquilo e seguro, que Wagner mais uma vez resolveu se precaver. Todos os meses ele paga uma quantia para um plano de previdência privada. Então eu acho que é um bom negócio hoje para o Brasil, está certo? Eu acho que você, quando você envelhece, você quer ter uma estabilidade. E nada melhor do que você ter um plano de previdência que complemente o INSS. Então assim, a gente não quer perder um padrão de vida, a gente quer usufruir da velhice. Não quer ficar simplesmente gastando com remédio. Então assim, a intenção foi essa, é garantir um futuro. E essa garantia do futuro é enquanto eu estiver vivo e depois que eu partir. Esse é o interesse, eu quero que ele fique seguro quando eu for. Então o interesse é justamente esse, é gerar segurança também, não só para mim, mas para o meu companheiro também. Assim como o casal, é cada vez maior o número de pessoas que aderem a um plano de previdência privada. O objetivo é ter mais uma renda, além da aposentadoria do INSS. O associado contribui todos os meses para capitalizar uma reserva que vai garantir o pagamento do benefício no futuro. Dinheiro a mais no orçamento e tranquilidade na velhice. Wagner colocou o companheiro como dependente e não teve nenhum problema. A empresa já previa no seu estatuto que casais homoafetivos poderiam colocar os parceiros desde que fosse declarado. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já permite a inclusão de parceiros do mesmo sexo como dependentes e o pagamento de pensão em caso de morte. A maioria dos planos de previdência privada também, mas precisou de uma decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça para garantir ao companheiro, beneficiário de um associado da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ, o direito de receber a pensão. Para não pagar o benefício, a Previ alegou que o casal não preenchia os requisitos definidos no Estatuto do Plano de Previdência. Foi uma decisão de conceder benefício de pensão para companheiro de uma pessoa do mesmo sexo, para um homoafetivo. Na época, a Previ não reconheceria a pensão para um homoafetivo, então por isso não concedeu quando foi reivindicado por essa pessoa. Mesmo não reconhecendo, a Previ recebeu todos os meses, durante 15 anos, a contribuição para a Previdência Privada. O falecido contratou a Previdência Privada com a instituição deles, da própria entidade, e colocou no contrato o beneficiário, o seu companheiro. No momento em que este contrato foi fechado, nenhum comentário foi feito pela entidade de Previdência Privada acerca da colocação deste beneficiário. Passaram-se 15 anos. O falecido pagou durante 15 anos a Previdência Privada e faleceu. Então, vai o beneficiário, que se diz companheiro dele, para receber esta importância. Os benefícios dessa Previdência feita pelo falecido. Ao chegar na Previdência, lhe foi dito que ele não poderia receber os benefícios. Por quê? Porque a entidade, quando fez os seus estatutos, estabeleceu que o beneficiário tem que ser decorrente de uma união de matrimônio ou de união estável. E que este beneficiário não preenchia nem os requisitos de matrimônio e nem os requisitos de união estável. Para a ministra, a Previ devia ter indagado na assinatura do contrato quem era o dependente. E não depois de 15 anos, quando o beneficiário foi exigir o pagamento da pensão. O tribunal diz que, quando se faz um contrato, este contrato tem vários princípios, principalmente éticos, a serem observados. Esta Previdência privada, esta entidade de Previdência privada, não observou o princípio ético da boa-fé. Porque ela deveria, quando o cidadão fez o contrato, indagar dele quem era aquela pessoa, qual era a qualificação daquela pessoa, o que significava na vida dele, se era parente, se não era parente. Isso não foi indagado a ele. Mas só foi utilizado no momento em que o beneficiário foi exigir o cumprimento do contrato. O STJ determinou que a Previ pagasse a pensão. Decisão que abre um precedente para os demais tribunais do país. Além disso, fica a lição de cidadania e respeito, independente da orientação sexual. Eu acho que é um avanço para a sociedade. Eu acho que a sociedade precisa, tá certo, abrir sua mente e entender que nós somos seres humanos como outros que amamos, que temos frustrações, que temos tristezas, tá certo, e que ninguém gosta de ser apontado de forma negativa. Porque ninguém está fazendo nada de errado.